Alô! Oi, Giacomo, sou eu, Francisca. Francisca? Oi, eu queria falar com você, mas não aí, tá? Em outro lugar qualquer. Claro. Ok. Que cara é essa, Madureira? Ah, meu amigo, meu amigo. Faz favor? Tem um dia, tem um dia que uns anjos acordam, olham pra você e te abençoam. Hoje, hoje foi o meu dia. É, enlouqueceu de vez, ó. A Francisca me telefonou. É, ela me telefonou. Ela acabou de me telefonar. Amanhece. Pai, amanhece, amanhece. A gravata tá meio torta, Frânio. Peraí, Giorgita. Eu nunca me senti tão nervoso em toda a minha vida. Levanta a cabeça, Frânio. Você não tem culpa de nada. Eu serei obrigado a denunciar o Jorge. Eu só lamento por causa da Lúcia, mas você não tem outro jeito. E o Jorge não dá um sinal de vida. Eu não entendo por que esse silêncio todo. Ele não tem nada pra dizer, né, Frânio? Podemos ir? A Lúcia não sabe de nada. Não, não, não sabe de nada. Coragem. Não sai de perto de mim, Magnolia. Não. Eu vou ficar perto de você o tempo todo. O Jorge já devia ter chegado. É, não tô entendendo. Eu tenho tanta coisa pra despachar com ele. Ele é sempre o primeiro a chegar na fábrica. O que será que aconteceu, Lúcia? O que é que você tem? Não deixa ninguém entrar. Entrar quem? Não deixa ninguém entrar. Tranca a porta. Você tá ardendo de febre. Tranca! Ninguém. Sabe todo mundo. Ninguém, irmão. Sabe todo mundo. O Dono Paulo, o Lucas. Não tem ninguém aqui. Eles querem me pegar. Eles querem. Eles querem me pegar. Jorge. Não deixa, não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Há um pequeno atraso. Ainda mais essa. Calma. Vai dar tudo certo. O Doutor Jorge não fez nenhuma comunicação? Não. Muito bem. Então eu não tenho outra saída. Tá bom. Não tem, Afan, você não tem. Tem que dizer tudo que você sabe. Vai. Com licença. Pois não. Eu não sei se a senhora está lembrada de mim. Eu sou o Doutor Juarez. Ah, como vai? Como vai? Com quem o seu desejo falar? Eu recebi um telefonema da enfermeira, Mariana. Mariana? Eu vou levá-la até Mariana. Eu estou aqui. Fui eu. Fui eu quem chamou o Doutor Juarez. Eu tenho uma coisa muito importante a dizer. Fui eu quem matou Varela. Eu fiz isso por ações pessoais. Motivo passional.